O processo alquímico. O processo alquímico é o principal trabalho dos alquimistas, frequentemente chamado de A Grande Obra. Trata-se da manipulação dos metais e da fabricação da pedra filosofal. As matérias-primas do processo alquímico são, entre outras, o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. De um modo geral, o processo alquímico é descrito de forma velada, usando-se uma complicada simbologia, que inclui símbolos astrológicos, animais e figuras enigmáticas. O orvalho é utilizado para umedecer ou banhar a matéria-prima. O sal é o dissolvente universal. Os outros dois elementos, mercúrio e enxofre, são as principais matérias-primas da alquimia. O enxofre é o princípio fixo, ativo, masculino, que representa as propriedades de combustão e corrosão dos metais. O mercúrio é o princípio volátil, passivo, feminino, inerte. Ambos, combinados, formam o que os alquimistas descrevem, como o coito do rei e da rainha. O sal, também conhecido por arsênico, é o meio de ligação entre o mercúrio e o enxofre, muitas vezes associado à energia vital, que une corpo e alma. A linguagem dos textos alquímicos, com frequência, faz uso de imagens sexuais. E não é muito incomum, que a ligação de elementos, seja comparada a um coito. Normalmente este casamento, é associado à morte, e é representado, com frequência, ocorrendo dentro de um sarcófago. Enquanto a união, de ambos os elementos, é representada por um casamento ou coito, o combate entre o enxofre e o mercúrio, entre o fixo e o volátil, entre o masculino e o feminino, é comumente representado pela luta, entre o dragão alado, e o dragão áptero. Também é muito frequente, o uso de símbolos da astrologia, na linguagem alquímica. Associam-se os planetas da astrologia, com os elementos da seguinte forma. O sol, com o ouro. A lua, com a prata. Mercúrio, com o mercúrio. Vênus, com o cobre. Marte, com o ferro. Júpiter, com o estanho. Saturno, com o chumbo. Os alquimistas acreditavam, que o mundo material é composto por matéria-prima, sob várias formas, as primeiras dessas formas, eram os quatro elementos, água, fogo, terra e ar, divididos em duas qualidades. Úmido, que trabalhava principalmente com o orvalho, seco, frio ou quente. As qualidades dos elementos, e suas eminentes proporções, determinavam a forma de um objeto, por isso, os alquimistas acreditavam, ser possível a transmutação, transformar uma forma, ou matéria em outra, alterando as proporções dos elementos, através dos processos de destilação, combustão, aquecimento e evaporação. Os alquimistas, também associavam animais com os elementos, por exemplo, normalmente, o unicórnio, ou o veado, é usado para representar o elemento terra, o peixe para representar a água, pássaros para o ar, e a salamandra ou fogo. Também haviam símbolos, para outras substâncias, por exemplo, o sal é normalmente representado, por um leão verde. O corvo simboliza, a fase de putrefação do processo alquímico, que assume uma cor negra. Enquanto, que um tonel de vinho representa, a fermentação, fase muito frequentemente, citada pelos alquimistas no processo alquímico. Segundo os alquimistas, a matéria passaria, por quatro estágios principais, que por vezes, também têm significado espiritual. Migredo, ou operação negra, é o estágio em que a matéria, é dissolvida e putrefata, associada ao calor, e ao fogo. Albedo, ou operação branca, é o estágio em que a substância é purificada, ou associada à ablução, com aquaivitai, a luz da lua, feminina e a prata. Citrinitas, ou operação amarela, é o estágio em que se opera a transmutação dos metais, da prata em ouro, ou da luz da lua, passiva, em luz solar, ativa. Roubedo, ou operação vermelha, é o estágio final, em que se produz a pedra filosofal, o culminar da obra, ou do casamento alquímico. Os processos, apresentam perigo real de explosão, algumas composições resultam em reações violentas, que se aproximam da pólvora, queimaduras, temperatura próximas dos mil graus Celsius e quase sempre, acima dos 100 graus Celsius, ácidos e bases fortes, envenenamento ou gases, e toxicidade por metais mercúrio, antimônio, chumbo. Os perigos psicológicos, são também reais, em consequência de trabalho excessivo, concentração prolongada, frustração repetida, falta de repouso, por vezes isolamento, estímulos à imaginação, etc. etc.